Eu estou falando com vocês aqui nesta segunda-feira de tarde, são 15 horas e 56 minutos, quase 16 horas, 4 horas da tarde, dia 5 de dezembro, segunda-feira. Por que eu estou sublinhando tanta data de hoje? Porque hoje é um dia que eu me sinto assim com a uma lavada, porque no sábado eu fiquei acompanhando pela televisão, pela Globo News principalmente, mas também pela Globo, a Globo ficou o tempo todo quase sem publicidade no ar, transmitindo lá de Chapecó, cerimônias fúnebres marcantes, muito marcantes. Tinha muita gente que achava que o presidente Michel Temer não ficaria ali para o velório, na sexta-feira muitos balões de ensaio circularam pelo Brasil, dando conta de que o presidente receberia os caixões apenas no desembarque no aeroporto, que ele não queria ir na Arena Condá, porque estava com medo de levar a vaia. Sinceramente, sexta-feira eu fiquei pensando comigo assim, poxa, vai em velório? Bom, mas aqui no Brasil o pessoal vai até vitória em campo de futebol, mas enfim, mas eu achava que não, que isso não ocorreria não. Aí no sábado chovia muito, a gente viu aquelas cenas na televisão chovendo muito em Chapecó, aqui no oeste de Santa Catarina. Chapecó, aliás, é uma cidade que cresceu basicamente em cima de migrantes aqui do Rio Grande do Sul, gente que foi para lá, está cheio de gaúcho lá em Chapecó. Mas o presidente não, chegou, ficou lá, não ficou, recebeu os aviões, os três, os dois Hércules da Fábia, ficou ali o tempo todo e depois foi para a Arena Condá, sim, foi lá, foi lá. Eu até conversei nessa segunda-feira com o deputado Narcísio Peronde, que acompanhou o presidente nessa viagem dele a Chapecó, o Peronde. E o presidente me disse, o Peronde ficou sete horas de pé, eu já tinha registrado isso, inclusive. Eu fiquei no domingo ali naquelas manifestações do Parcão em Porto Alegre, duas horas de pé e confesso para vocês que quase que eu não aguento, porque agora imagine, claro, o presidente não tem a minha idade, 75 anos, mas tem 70, e ficar sete horas de pé, impertigado, porque ele é impertigado, o Michel Temer, ali de pé não é brincadeira. Depois eu vi ele dando uma entrevista na televisão dizendo que não tinha confirmado a ida dele na Arena Condá, porque senão a segurança presidencial teria estabelecido tais restrições à movimentação das pessoas e dos veículos que iam prejudicar o andamento normal das cerimônias fúnebres que estavam preparadas para a Arena Condá. Acho que é uma boa explicação. De qualquer maneira, pegou bem, né? Então eu comecei esse comentário aqui dizendo que eu estou mais feliz comigo mesmo e com o país nessa segunda-feira. Primeiro por isso, porque o que eu vi ali, aliás, o que nós todos vimos, né? Durante toda semana, foram manifestações altamente civilizadas. No sábado, lá na Arena Condá, durante todas aquelas cerimônias, né? O modo civilizado com que aquele povo tratou essa cerimônia pública, o modo civilizado com que se comportaram as autoridades municipais, estadual, governador Raimundo Colombo, o presidente, nem sequer falaram as autoridades, né? Nem cabia mesmo. Nem sequer falaram. Ficaram ali com todo o respeito, horas e horas a fio, né? As pessoas também que estavam, velho. Puxa, olha, esse é o Brasil que nós queremos. Ali foram demonstrações, aliás, a semana toda, né? Depois, para quem diz assim, ah, o bem não existe? Não, o bem existe sim. É uma pena que não prevaleça sempre nas relações humanas, né? Nem no Brasil, mas existe. Existe sim. Então, primeiro foi aquele sábado. Agora, no domingo, o que aconteceu no domingo? Aí, no domingo, eu fui aos protagonistas também, porque eu fui para a praça pública, né? Peguei a bandeira do Brasil, a camisa da Seleção Brasileira e me toquei lá para o Parcão, em Porto Alegre, junto com a minha mulher, que também toda pichada de verde e amarelo, né? E com cartaz apoiando o Sérgio Moro, né? E o Fora Renan também lá. Ficamos lá, no meio daquela multidão lá, do Parcão, participando de toda a manifestação. Mas altamente, em todo o Brasil, vocês perceberam? Dezenas e dezenas de cidades, milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de pessoas, com palavras de ordem claras, tinha gente que temia de novo, vocês vejam o Temer, né? Temia que houvesse um Fora Temer, eu fui totalmente contra isso, acho que o Temer, o que que teria a ver um Fora Temer ali, um Fora Temer? Não tem nada a ver mesmo, Fora Renan? Sim, que foi uma consigna que percorreu a multidão, todo o Brasil. Fora Renan, né? Personificando esses parlamentares da Câmara, dos deputados, do Senado Federal, que estão se comportando de maneira esperada até, né? Porque eles estão defendendo a liberdade deles. Nós queremos vê-los todos na cadeia, mas eles, claro, querem ficar livres, eles estão com uma ferramenta boa na mão, que é a possibilidade e a prerrogativa de confeccionar leis, né? Mas enfim, mas olha, não deu um incidente, não deu briga, não deu nada, quebra, quebra, coisa nenhuma, contrata que aconteceu quarta-feira em Brasília, como vocês viram, né? E esse é o Brasil que nós queremos. Então, sábado e domingo foram dois dias, olha, é o Brasil que nós queremos. E é o Brasil pelo qual todas essas milhares e milhares de pessoas que foram domingo para a rua, é o Brasil que nós queremos, que todos querem, né? Um Brasil com muito menos corrupção, com muito... com um congresso capaz de pensar um pouco mais na sociedade brasileira e no país do que no seu próprio umbigo, né? Com instituições sólidas, né? Estavam lá, uma delegação de servidores do Ministério Público Federal, aplaudidíssimos, né? Estavam lá, uma força dada pela multidão às nossas instituições, com ênfase para o Judiciário e para o Ministério Público, com ênfase. Eu já registrei aqui o meu apoio, assim, total, irrestrito à magistratura brasileira e ao Ministério Público brasileiro. Essa é a hora de apoio total aos juízes, desembargadores, ministros das Cortes Superiores, aos promotores, aos procuradores. Apoio total e indiscutível. Tem gente que está querendo discutir abuso de autoridade, como agora está o Senado mesmo. Aliás, o Requião, que é o relator de essa medida no Senado, disse que vai votá-lo amanhã. E mandou todos nós, que estamos na rua protestando, nos acalmarmos e tratarmos de comer alfafa e tomar revotrio. A Maria Louca é isso aí mesmo, né? O que é que se espera de um sujeito desse? É só isso aí mesmo. De qualquer maneira, o que ficou bem claro é que essa manifestação foi, portanto, de um fora-Têmero. Como é o fora-Requião, fora essa gente toda aí que está lá desmoralizando o Congresso, né? Rua com eles todos. É o que nós queremos. E prestigiar, sim, o Judiciário e a magistratura, né? E o Ministério Público, que estão agindo de modo competente e patriótico, como ficou novamente percebido nessa segunda-feira aqui, com essas buscas e apreensões na casa do deputado Marco Maia, no Rio Grande do Sul, e o Vital do Rego, em Brasília. Esse ministro do Tribunal de Contas da União. Então, é isso aí, né? Eu só senti muito ontem em Porto Alegre, foi que no caminhão de som bancado pelo Movimento Brasil Livre, que, aliás, tem dado uma grande contribuição em todas as manifestações, mas que acho que cometeu um erro vital nessas eleições. Eu ia apoiar candidatos com Marquesão Júnior aqui em Porto Alegre. Eu só fiquei um pouquinho contrariado, que é o contrário do que aconteceu em outras capitais, onde os nomes dos deputados que votaram pela corrupção foram listados e apresentados ao distinto público. Aqui em Porto Alegre isso não foi feito, até porque o MBL apoiou o Marquesão Júnior, que votou a favor, junto com os corruptos, né? E acho que eles não quiseram reconhecer o erro que cometeram nas eleições aqui de novembro e preferiram não mostrar a lista de deputados nem de ninguém, mas criticaram, né? Todos, né? E nós todos que estávamos lá, estávamos criticando todos eles. Esse é o Brasil que queremos. É isso aí. Eu volto amanhã.